Eu vi o Romário chegar ao futebol. Então, eu era encantado com o Romário. Sempre fui. E eu falava isso para ele. Quando ele retornou ao Brasil, eu comecei a falar para ele. Eu falei assim, pô, Romário, você está perto de fazer os 500 gols. É mesmo, né? Pô, já passei disso faz tempo. Falei, claro que não. Tem aqui os dados da sua trajetória. E comecei a levantar os gols deles com documentos oficiais. Então, ele questionava muito a lista. Mas ele, aos pouquinhos, eu fui convencendo ele de que aquilo iria... Não eram os gols que ele fazia. Eram os gols que estavam registrados. Súmula de oficiais. Sim, ele tinha muito mais. Por que ele tinha muito mais? Porque se você pegar das divisões de base aos profissionais, muitos gols... Computou os gols no Olaria, no início dele? Computou sete gols no Olaria. Sete gols. E as pessoas me davam razão. E davam razão a ele também. Porque é o seguinte. Nas divisões de base, as equipes disputam muitos torneios. Disputam muitos torneios. Que são torneios que não são torneios oficiais. Então, nesses torneios, ele metia sete gols. Seis gols. Ele chegava ao ponto de dizer assim... Você pergunta ao Isaia Chinoco. Pergunta ao Wildo Nejá. Naquela época, tinha um torneio regional de seleções. Seleção carioca. Seleção. É. Esses torneios não foram computados na ficha dele. Não foram computados na federação. E ele marcou gols. Realmente. Mas não tem como registrar esses gols. Então, ele se queixava. Porque ele tinha feito mais. Aí, no PSV, por exemplo. O PSV fazia pré-temporada na África. O PSV não computa isso com os jogos oficiais. Então, ele metia seis gols. Foi lá que ele teve uma contusão grave, não foi? Sim, em 93. Sim, sim, sim. Mas ele fazia em jogos amistosos. Seis, sete gols. E o PSV tratava isso como um jogo treino. Como um jogo amistoso. E ele falava... Só para finalizar. Ele falava assim para mim. Eu falei, Romário, porra. Aí, teve uma hora que eu me apacientei. Fazendo um trabalho jornalístico. E ele querendo... Falei, Romário, porra. Eu levanto 500 gols. Aí, ele fala, porra, você está me roubando gols. Falei, porra, eu levanto 500 gols na tua carreira. E tu vem me cobrar dois, três gols. Aí, naquele jeito dele, né? Que tu bem conhece. É. Ô, Dimar. Tu vai tomar no teu cu. Olha, até lá, vai. É. Eu falei, olha, que isso. Tu já fez um gol na tua vida? Tu já fez um gol na tua vida? Eu falei, não. Então, vem questionar meus gols, porra. Está me roubando gol? Eu falei, não, eu não estou roubando. Estou fazendo o que manda o figurino de quem faz esse levantamento. Para comprovar, né? Para comprovar. São gols registrados. Eita.